Oi pessoal, vou mostrar para vocês o acessório de conforto e praticidade que nós instalamos nessa Hilux. Nós instalamos um módulo que automatiza a subida dos vidros e o rebatimento dos retrovisores. Tudo isso em um toque no telecomando. Vou mostrar para vocês a praticidade do dia. Chegou em sua casa ou no seu trabalho, desceu com bolsas, sacolas. Agora você não precisa mais subir os seus vidros pelo comando. Olha a praticidade. Desceu, ou você dá um toque no seu telecomando e seus vidros e retrovisores estarão fechados. Você deixa o seu telecomando, a sua chave, dentro da sua bolsa ou do seu bolso mesmo, né, para os meninos. E você aciona aqui pela porta. É muito conforto e praticidade para o seu dia. Precisou? Quer instalar no seu carro? Vem aqui para o TargaSom. É muito象 checking o fluir nesse dia. Eu já estou gravando. Eu já estou fazendo o trabalho, né, para o meu corpo. Obrigado.